Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada, nesse vídeo aqui eu decidi trazer esse conteúdo porque eu tenho certeza, tenho quase certeza que muita gente pode estar passando batido nisso daqui, tá? Porque eu vou resgatar aqui de graça, né, entre aspas, mas é de graça, 2.900 CP, tá? E isso daqui, mano, é a metade de uma roleta, tá? Pra você que não sabe, tá? Pra você que não sabe, isso daqui é metade de uma roleta. Por que que você tá falando isso, Lucas? Porque é o seguinte, pra quem não sabe, pra quem tá perdido, eles diminuíram aqui, ó, o preço das roletas, mano. Então tá tudo pela metade do preço, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Vou vir numa roleta aqui que eu ainda não girei. Essa daqui, ó, tá vendo aqui que eu tô com cupom de 1CP? Porém, se você ver o primeiro valor lá que tá arriscado, ele começa com 10 giros, tá? Aqui tá 1CP porque eu tenho cupom de 1CP, mas ele tá começando com 10 giros, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, pra quem não sabe, mano. Antes, tá? Antes, uma arma lendária comum, uma arma lendária comum, você gastava 7.875 CP pra girar. Depois dessa mudança agora, você vai gastar 4.550. Então, eles abaixaram a metade do preço, tá? Por exemplo, a arma mítica, né, que é essa daqui que a gente pegou. Inclusive, tem um vídeo aí, se você quiser ver na prática, como é que tá. Antes, era... você precisava de 10.076 CP pra zerar essa mítica aqui, ó. Agora, você vai precisar somente de 8... de... cadê? É... 5.810. Então, de 10.075 foi pra 5.810. Então, praticamente pela metade. E pra você comprar mais barato seu CP, mano, o único lugar... Vou deixar o link aqui embaixo, vai tá no primeiro comentário fixado também. É na Codashop. Então, se liga só nesse bizu. Vai clicar aí, clicar em Call of Duty Mobile, vai aparecer essa tela aqui, ó. Primeiro... Ah, mano, eu quero comprar o passe de batalha. Cara, você pode tá comprando aqui, ó, 3 vezes de 80 CP. Vai dar 13 reais e uns quebrados, tá? Então, praticamente, você vai gastar 13 reais pra... pra tá pegando o passe. Se você quiser zerar uma roleta, mano, você pode pegar aqui, ó... É... Como eu falei pra vocês, a roleta comum, ela vai tá custando aqui 4.550. Então, se você pegar esse CP aqui de 5.000, você já vai garantir uma roleta, tá ligado? E pra você que quer pegar uma mística, você pode pegar aqui, ó... Um de 5.000 e um de 880 CP. Você já garante a arma mítica, mano. Então, aqui na Codashop é o lugar mais seguro pra você comprar os seus Codepoints. Porque é oficial, tá? E com essa redução dos preços, mano, tá valendo muito a pena. É claro, pra quem já gosta, pra quem já gasta, vai aproveitar e vai comprar mais barato. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, no Pix tem 10% de desconto, tá? E se você quiser, no cartão também, você ainda tem 5% de desconto. E o interessante é que no cartão você pode dividir em até 5 vezes. Se você quiser zerar a roleta, você pode comprar e dividir em até 5 vezes. Existem outras formas de pagamento, como vocês estão vendo aqui. Mas, exatamente é isso. A comodidade de você comprar aqui, que é seguro, é mais barato e o CP cai na hora, tá? Inclusive, tem vários vídeos aí. Eu vou tá deixando na tela final vários vídeos de como comprar CP. Eu faço um passo a passo aqui pra você que tem dúvidas, tá? Então, dito isso, agora que você já comprou o seu CP mais barato, mano, o que você vai fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente zerou essa roleta aqui, tá ligado? Como a gente zerou essa roleta e gastou CP, eu tenho o CP pra eu retornar pra minha conta. Tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse cofrinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui, CP rebate. É isso mesmo. Tá meio, deixa eu voltar aqui. Tá meio, tá meio, ó, pequeno aqui, é isso mesmo, CP rebate. Você clica aqui, ó, você consegue aqui, ó, abatimento de CP, tá vendo aí, ó? Então, abatimento de CP aqui, ó, consuma e colete abatimento de CP, aumentando a taxa de abatimento máximo para 50%. Então, tá aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, meu consumo aqui, ó, tá vendo? Meu consumo atual foi 5.810, exatamente o CP que eu utilizei pra zerar a mítica, tá? Eu fui lá, zerei a mítica, consumi aqui, ó, 5.810 CP. Então, e aqui, ó, tá vendo, tá do lado aqui de resgatar, ao lado aqui de resgatar, tá aqui, ó, abatimento 2.905 codpoints. Ou seja, eu tenho 2.900 codpoints pra resgatar de graça, tá? É só clicar aqui, ó, em resgatar, beleza? Rapaziada, é importante vocês lerem isso daqui, ó. Os jogadores podem resgatar o abatimento apenas uma vez, tá? Após recebê-lo, o abatimento dos codpoints, né, pontos cod, subsequentes, não estará disponível para resgatar. Deseja confirmar, ou seja, você só pode fazer isso daqui uma vez, tá? Uma vez. Eu vou fazer aqui, que é... Eu poderia gastar mais? Poderia. Porque, por exemplo, aqui, ó, é... Eu tenho aqui, tem até 20.000 CP, tá? Você recebe 50%. A totalidade aqui, ó, que você gastar, por exemplo, se você gastar igual aqui, ó, eu gasto... Só pra vocês entenderem, tá? Antes de vocês comprar. Eu gastei 5.810. Então, 50%, ou seja, dividido por 2, você vai receber a metade dos codpoints que você vai gastar. Então, 5.810 dividido por 2 dá exatamente 2.905. Por exemplo, se você gastar aqui 10.000 codpoints, se você gastar 10.000 codpoints, você vai receber 5.000 codpoints. Se você gastar 20.000 codpoints, você vai receber 10.000 codpoints. Então, isso daqui é bem interessante. É bem interessante. Eu vou resgatar aqui pra vocês verem, tá? Tem que esperar aqui, ó, a contagem regressiva. E, beleza, confirmou aqui. Já recebi lá os 2.905 codpoints. Confirme aqui. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Agora, se você vier aqui, ó, já tá lá na minha conta, tá ligado? Já tá... Eu achei que ia aparecer aqui na caixinha de mensagem, mas já apareceu lá, ó. 3.015. 3.015. Ou seja, se eu juntar aqui, ó... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Se eu juntar aqui, ó, mais alguns codpoints, por quê? Pra zerar uma roleta comum, 4.550 menos 3.015. Então, se eu juntar aqui mais 1.535 CP, eu já consigo zerar uma roleta. Olha que interessante, mano. Olha que interessante, tá? Eu, depois eu vou fazer uma recarga aqui, mano. Eu quero... Eu quero pegar essa roleta aqui, mano. Zodacá 47, tá? Eu vou fazer uma recarga aqui. E vou voltar pra pegar essa AK-47 aqui, que tá bem top, mano. Ela tá bem legal. E aproveitar também, rapaziada, pra quem gosta de gastar, lembrando que chegou a nova arma de prestígio, tá? Então, aqui, ó, essa AK-47, cara, ela é muito top, mano. Ela é muito... Ela é original, né? Porque eles sempre pegam arma e replicam ela. Claro, com o efeito diferente. Gente, ela é muito bonita, mas essa daqui também não fica pra trás, viu? Eu já peguei uma vez aqui, ó. A mística, então, falta duas. Se eu zerar mais duas roletas aqui, eu consigo pegar. Não sei se eu vou conseguir pegar ela, tá? Mas, com essa redução aí do valor das roletas, ficou mais interessante. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo e curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!